No meu coração ela é única, Deus a quem eu devo toda minha devoção Podem passar anos e eras e sempre será minha única motivação Nesse sentimento eu perco o controle, o controle nem faço questão de ter E por mandamento nenhum eu te deixo, o meu mandamento é te proteger A luz é a escuridão, a pureza é a tentação, o demônio é a redenção, é total a reação, é A luz é a escuridão, a pureza é a tentação, o demônio é a redenção, é total a reação E talvez, talvez eu aprendesse a não te perder, a vida não tentasse tirar de mim Tudo que eu quero agora é te proteger